Tá bonita, tá, gente? Vocês estão gostando? É tão bonita que você está, né? Pois é. Então, é só. Senhorita Rayana Monique para a apresentação jurados todo mundo tempo. Senhorita Rayana Monique porém o país chamado seu povo é ensinado apenas se conseguiu ter sedução. O Adelino limitava seus cem-segumos e compartilhassem com toda a vida do mundo apenas ao vagar e em triste dia que vendia os bebês e no segundo cruel que a loja força no perdão e faz toda a vida que não vai ser do mundo e que não vai ser que não vai ser e que não vai ser do mundo só. E aí O que é isso? O que é isso?